Meus amados irmãos, mais um vídeo aqui do padre Luís Toro, Jesus só fundou uma igreja Então ele está dizendo que Jesus só fundou uma igreja Vamos ver aqui o que o padre Luís Toro vai falar a respeito da fundação da igreja de Cristo Se existe uma igreja ou se existem várias igrejas Vamos ver o que o padre Luís Toro diz aí nessa sua homilia Ele diz, lendo Mateus 16 Eu te digo que tu és Pedro e sobre esta rocha, essa pedra, edificarei a minha igreja E o padre Luís Toro vai dizer a minha igreja Veja, ele está dizendo, minha igreja Ele não está dizendo, o padre Luís Toro vai dizer que Jesus não está dizendo Tu és Pedro, ou como dizem os protestantes, pedregalho Ou várias pedras E nessas várias pedras eu fundarei minhas igrejas Pentecostal Igreja Adventista A Igreja dos Mórmons A Igreja Luterana A Igreja Luterana A Igreja Testigo Jeová A Igreja dos Testemunhos Jeová Não, não, não Não, 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 não Ele não disse minhas Ele disse, tu és Pedro e sobre esta pedra, edificarei a minha Uma só Uma só Uma só igreja E de onde saíram as outras Ele vai dizer o diabo, que significa O diabo significa Aquele que divide Vai dividindo, dividindo Vai dividindo, dividindo O diabo é aquele que divide Vai dividindo, 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 dividindo Para destruir a Igreja de Cristo Para destruir a Igreja de Cristo Vai dividindo, dividindo, dividindo Esse é o trabalho Esse é o trabalho do diabo Dividir, dividir, dividir Para tentar destruir a Igreja de Cristo E os protestantes E os protestantes sem se dar conta Sem se dar conta Sem crer Sem saber Estão trabalhando para o diabo Sem crer Veja Sem crer Não é que eles sabem Talvez tenha alguém entre eles que saibam disso Mas sem crer Sem se darem conta Estão trabalhando para o diabo Por quê? Porque eles só sabem fazer divisão Divisão, divisão, divisão E vão dividindo, dividindo, dividindo E querem dividir cada vez mais a Igreja de Cristo Só que, meus irmãos Aqui está claro O Padre Luiz Toro deixa claro Jesus fundou uma única Igreja Uma única Igreja E quem quer a divisão da Igreja É Satanás E ele tem usado de pessoas Mesmo que essas pessoas não estejam Percebendo, se dando conta Mas estão querendo destruir a Igreja É a tentativa de Satanás É destruir a Igreja Peço a você Curta o vídeo Se inscreva no canal Clique no sininho para receber todas as notificações Compartilhe esse conteúdo E vamos evangelizar Deixe um comentário aí Porque o YouTube tem restringido Eu estou repetindo isso aqui Porque eu percebi Que o YouTube tem restringido O meu alcance Aqui na plataforma Peço a vocês Comentem Curtam E compartilhem Deus abençoe E até o próximo vídeo Se Deus quiser E compartilha Música E até o próximo vídeo Música Obrigado.